Deixa eu ver aqui, a porra tava me zoando, porque como eu não, como eu não sei usar discord, eu olhei assim, como é que eu lhe chamo, como é que eu lhe chamo, e aí ela disse, não mamô, você entra no nosso discord, que é esse aqui, inclusive se vocês quiserem entrar, já fechei, já fechei, fechei, é eu fechei, sim, fechei. Eu sou, eu sou, não, você não apareceu não, porque a câmera tá bem aqui, mas quase, embaixo quase, tenho, tenho certeza, vamos ver como é que tá o Charizard, bora ver o Charizard, bora por baixo com o Charizard, gente. Pois bem, esse canal é um canal meu e da minha esposa, a gente tá fazendo live, a gente completeu um ano recentemente, fazendo live de tudo quanto é jeito. A gente faz live de Pokémon, eu tô fazendo agora do Unite, e do Violet, que eu terminei essa semana, zero essa semana, mas vou jogar o pós-game sábado. A Purple joga Stardew Valley, joga My Time at Portia, Valorant e Fortnite. Mas o objetivo do canal é da gente jogar, assim, não é um canal de nicho, ele é um canal pra gente curtir, né, fazer jogar do jeito que a gente gosta, jogos que a gente gosta, que a gente gostaria de compartilhar também. Então, por exemplo, já teve, já teve gente na, da nossa comunidade, que conheceu o jogo pela gente. Eu ainda não aprendi a mirar direito com esse botão. Ai, 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 ai. Eu acho que você vai morrer, viu, Mr. Man, eu acho que eu vou morrer. Você tem uma vez atrás de mim, velho Pelo menos levei um Mas ainda estou no nível baixo Pronto Agora, filho Agora eu vou tentar com o soco de fogo Levou, 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 levou Ele levou, não foi eu Tudo bem Vamos ver se consigo fazer um gol de 30 Ah, não deu tempo Filho da mãe Ah, não Quase, quase, quase Oi Tá bom, de bom Acho que eu vou ficar upando, gente Eu sei que eu estou com 30 pontos para fazer gol Mas eu não tenho condição aqui Só roubando o jungle Ai, não Não Vai, sai daí Ai, filho da mãe 1.700 de dano, velho A gente defende Não vamos separar, não Ainda não marquei nenhum Ah, droga Chegou o silver Ai, não Eu achei que tinha Ah, velho Eu achei que eu tinha certeza De que eu tinha acertado Já era, Silvio Já era, Silvio Eu vou virar Charizard para começar a marcar Vocês vão ver Ai, não Toma Agora eu sou Charizard Bora, velho É, Silvio Aqui Não Volta, Silvio Não Vai, não Vai, não Vai, nada Agora eu marco Oh, finalmente marquei Volta Só estaquei uma vez Até agora Olha Vou ser nível 10 Eu quase nível 11 Aliás, não Vou ser nível 9 ainda Vou tentar marcar Sei que ali em cima Está difícil Mas Eu não tenho como jogar no campo inteiro Eu acho que não teve jungle aqui Games Retro Olha só Eu estou jogando Aliás, não Eu estou jogando não Agora não Mas Eu estou com um projeto De jogar Todos os jogos do Da franquia Pokémon Da principal Aqui em live Ou as que eu consegui ter acesso Para isso Por causa do Mr. Mime O Mr. Mime está por aqui Por exemplo Lá no canal da gente Você consegue encontrar O Pokémon Yellow Pokémon Crystal E o Emerald O próximo que eu vou jogar Vai ser o Platinum Ih, tá Derrubaram A torre da gente Deixa eu ver por aqui 79 80 Acho que minha equipe vacila um pouco Mas tudo bem Vem cá, seu Bora lá Tentar pegar esse Pokémon O Red Lack Estou preocupado com esse Red Lack Aqui Acho que eu não consigo derrubar ele não Oito Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ah Não consegui, cara Vou levar dois Vou levar dois Vou zerar a hora Sai daí Sai daí Sai daí Zero Sai daí Zero Sai daí Valeu Que? Levamos Valeu Slubro Cara Cara Me vendo Com mais gol do que ele Mais ponto do que ele Agora vai defender Marquei Marquei A gente já jogou A gente já jogou Emerald Já jogou O Cristal E o Yellow E agora Nosso objetivo é Jogar o Platinum Da próxima vez Level zero Level zero Ah, não Level zero Pronto Pronto Eu acho que ainda não tinha ido ranqueada com o Charizard Eu joguei pra caramba com o Charizard assim que comecei a jogar o jogo Mas aí eu parei E não joguei nenhuma ranqueada com ele Acho que eu joguei tanto com ele no início Que eu não joguei mais Pronto Próximo Grande classe dois Bora batalhar de novo Bora batalhar de novo